Olá, muito bem-vindos a mais um Bate-Bola com Registro. Hoje a gente está aqui para fazer mais uma parte de parcelamento do solo. Eu conto com a presença, a companhia, sem dúvida nenhuma, enriquecendo o tema. Muito obrigado, doutor Moacir, mais uma vez, mais um encontro nosso aqui, para trabalhar de um tema tão delicado. Eu que agradeço, doutor Gentil, mais uma vez o convite. É um prazer estar aqui com você. E a ideia é exatamente trabalhar com os colegas esses grandes temas do parcelamento do solo. São muitas questões polêmicas. A gente está aí para, de alguma maneira, em alguma medida, contribuir com os debates. Se a gente puder, de alguma forma, deixar alguma coisa mais clara ou mais confusa, a gente vai tentar, não é isso? Exato, a ideia é colocar uma pulguinha atrás da orelha dos colegas. Continuando o parcelamento. Primeira pergunta para hoje, trabalhando na 6766, no condomínio de lotes, em alguma medida, eu aplico a 6766? Olha, o condomínio de lotes, ele é uma figura que já gerou muita polêmica para a gente, para nós registradores. E a 13465, ela veio no intuito, no melhor espírito, de pacificar essas polêmicas. Aclarar essa possibilidade. Exatamente, tipificar o instituto. Então, a ideia dela foi a melhor possível. Agora, com relação à aplicação da 6766 ao condomínio de lotes, acho que a gente precisa fazer uma interpretação um pouco sistemática aqui das alterações que a gente, que foram promovidas aí pela 13465. Ao tratar do condomínio de lotes, a 13465, além de explicitar a ideia, a essência, a natureza do instituto, que de fato é um condomínio, é um condomínio e deve, como premissa, seguir as regras, matrizes aí da lei de condomínio, de incorporação, a 4591, de modo que esse é o arcabouço normativo base para aplicação do instituto, a lei 4591 e o Código Civil nas regras que forem compatíveis. Agora, como eu falava, a 13465, ela fez uma incursão, uma alteração na 6766 a respeito dos lotes, como funciona essa questão da possibilidade de um empreendimento dar-se através de um condomínio e no conceito de lotes, que a 6766, veja, lei de parcelamento do solo, então a coisa ficou um pouco confusa, né? Podia ter sido um pouco mais claro o legislador. Na minha modesta opinião, o Instituto Condomínio de Lotes, ele deve seguir-se e reger-se pela lei de condomínio, pelo arcabouço normativo que nós temos de condomínio. É essa a figura, até é este o fundamento, que me parece ser o grande norte de distinção entre o condomínio de lotes e o loteamento de acesso controlado. Em que medida? A gente sabe que a grande diferença entre esses dois institutos, que tem sim uma certa característica de um hibridismo, né? Entre as figuras de parcelamento do solo e de condomínio, mas o que distingue o condomínio de lotes e parcelamento do solo, é exatamente que as vias internas do empreendimento no parcelamento do solo, elas são de domínio público, né? Como nós sabemos, como até já comentamos em episódios anteriores, né? A respeito do artigo 22 da 6766, que transmite aí ao domínio público da municipalidade. Isso no loteamento. Então, o loteamento de acesso controlado tem essa figura das vias internas serem de domínio público. Já no condomínio de lotes, o que nós temos? As vias são de titularidade dos próprios condôminos, né? Naquele regime jurídico de fração ideal. Então, há domínio privado das vias internas. Então, essa é a diferença essencial entre loteamento de acesso controlado e condomínio de lotes. E aí, a grande questão, né? E ao final das contas, aplica-se ou não se aplica a 6766? Apesar de toda essa confusão da 13465, a doutrina tem encaminhado no sentido de que, no que toca às restrições urbanísticas, né? É possível, sim, que se analise sobre o aspecto da 6766. Até porque esse dispositivo que foi alterado pela 13465 na lei 6766, trata lá das possibilidades de limitações administrativas, servidões de passagem, outros direitos reais em favor do ente público. Então, nesse aspecto de restrição urbanística, de convenções urbanísticas, me parece possível, sim, a aplicação do Instituto sob a ege do cuidado aí do parcelamento do solo. Mas vejam, em essência, né, se a gente for trabalhar o Instituto como a natureza das coisas deve ser trabalhada, é condomínio, segue-se as regras jurídicas aí do condomínio. Então, infelizmente, ainda a coisa está um pouco conturbada a respeito do tema. Vamos ver como a jurisprudência e a doutrina vai fomentar aí o debate a respeito dessa questão. Não sei o que o doutor pensa. Não, não, eu acho que essa questão, ela ficou realmente um pouco complicada quando a 13465 mexeu na lei 6766. Perfeito. E aí, de fato, esse é um tema que eu já tive a oportunidade de conversar com outros professores e tal. Há uma certa inquietação na acomodação na aplicação, mas quanto ao condomínio, eu acho que as regras aí são claras e devem ser, sim, aplicadas. A própria, as normas aqui de São Paulo e a própria regulamentação, a 13465, elas são claras no sentido de que deve-se observar, inclusive, legislação estadual e municipal a respeito da matéria. Então, acho que talvez uma boa medida, uma boa solução, seria que a municipalidade tratasse de uma maneira exatamente específica, até porque é o município que é o ente competente pela Constituição, pelo ordenamento do solo urbano. Então, me parece que talvez a grande saída dessa controvérsia esteja numa legislação municipal que acomode as coisas. Doutor, conjuntos habitacionais e a aplicação da 6766. É um tema também muito bacana, né? Porque o conjunto habitacional... Bacana é tipo, vai dar trabalho, né? Exatamente, é. Não só para a gente poder pontuar, então tudo bem. Pois é, vai dar trabalho e já está dando muito trabalho para a gente, por quê? O conjunto habitacional, né, pessoal, ele tem uma característica muito peculiar. A Lei 13.465, ela disse lá com todas as letras, estamos tratando de uma hipótese de regularização fundiária, né? Há um interesse específico ali, um interesse social de regularizar aquele empreendimento. E, de fato, há, a gente sabe que normalmente esses conjuntos são formados por população de baixa renda, há um interesse social íncito da matéria. Então, para que a gente possa partir de uma premissa mais tranquila aqui. Me parece fundamental dividir antes e depois a 13.465. Após a 13.465, todo o procedimento que, eventualmente, tender a regularização no conjunto habitacional, deve se dar através do procedimento de regularização fundiária, de modo que o título hábil a ingressar no registro de imóveis vai ser a CRF, a certidão de regularização. Que é expedida pela municipalidade. Pela municipalidade. Após o procedimento todo previsto em lei. Perfeito. Agora, no outro cenário, né? Antes da lei 13.465, nós temos muitos empreendimentos no estado de São Paulo e Brasil afora, que foram, tiveram seu procedimento administrativo de regularização desses condomínios, sob a égide da lei anterior, a 11.977, que era um pouco lacunosa a respeito do assunto conjunto habitacional. E, justamente, em razão dessa ausência de uma regulamentação mais clara da lei federal, algumas corrigidorias, como aqui em São Paulo, resolveram tratar da matéria num item, num capítulo próprio, flexibilizando algumas regras, algumas exigências, sensível também a esse espírito de regularização. É, alguns estados têm regramento próprio administrativo. Exatamente. Então, principalmente a CDHU, as COABs, elas pautaram esse procedimento administrativo de regularização nestas normas locais, essas normas estaduais. De modo que, ainda hoje, já sob a égide da 13.465, nós recebemos muitos títulos que foram aí, na esfera administrativa, concebidos, porque o procedimento é longo, ele é árduo, né? Então, eles foram concebidos sob a égide da lei anterior. É verdade que a própria 13.465, nas regrinhas de direito temporal, ela põe a salvo a possibilidade de aproveitamento do que se deu sobre a égide anterior, da lei anterior. E ela tem um marco, né? Um marco específico, que é o 22 de dezembro de 2016, que foi a data da medida provisória 759, como grande marco aí para a sua atuação e aplicação. Exatamente. Então, talvez a grande questão é exatamente direcionar esse aspecto temporal, né? Se foi antes ou posteriormente a data mencionada. Para aplicação. Para aplicação. Ou das normas locais, né? Da norma da corrigidoria local de cada estado, ou então da 13.465 e todo o seu feixe aí de modificação. Doutor, mais uma. A gente tem um cuidado diferenciado com o registro do loteamento, né? O parcelamento do solo tem um cuidado todo diferente para o seu registro. E a gente tem, inclusive, prazos para a condução da obra. O controle da execução da obra, a cargo do registrador. Também é um tema de muita preocupação para nós, registradores, na medida em que muitas, em muitas situações, muitos empreendimentos, eles são levados a registro apenas com o chamado cronograma de execução das obras. Então, a prefeitura aprova lá toda a documentação, libera para a realização das obras. E há um cronograma, né? Bem delimitado lá. Lembrando que o prazo máximo para a realização das obras é de quatro anos, segundo o artigo 18, inciso 5, da 6766. Mas a grande questão é até onde o oficial tem o dever ou deve atuar no controle desse prazo, no controle efetivo da realização das obras. O que é difícil, né? O que é muito difícil. E acaba extrapolando o nosso exame formal de um título. Então, é uma coisa mais complexa. O que nós temos que ter em mente é que, nessas hipóteses, primeira coisa, não se pode descuidar, né? Uma vez apresentado a registro loteamento apenas com esse cronograma de execução das obras, nós precisamos do registro da garantia, né? Então, é necessário, e o Poder Público Municipal também faz a exigência, da construção de garantias por parte do empreendedor, né? Do loteador, de que aquele empreendimento vai ser viável e vai se concretizar. Então, é necessário esse registro, né? Concomitante ao registro do loteamento, da construção dessas garantias, normalmente pela forma da hipoteca, para que se viabilize esse registro apenas com o cronograma de execução das obras. Bom, transcorrido o prazo, o máximo, como nós sabemos, de quatro anos. É possível que a municipalidade fixe um prazo menor. Transpassado esse lapso temporal, fixado na documentação base, né? Quais providências o oficial deve tomar? Bom, se não for apresentado até o lapso final, né? Até o prazo final, o cronograma aí, ou melhor, o termo de verificação e execução das obras, né? De modo que aquelas obras de infraestrutura foram realizadas a contento, aos olhos da Prefeitura Municipal, para fim de averbação na matrícula do imóvel, me parece que as condutas do oficial sejam as seguintes. Informar a própria municipalidade, né? Oficiar o Ministério Público também, para as providências cabíveis, e aguardar. Não tem muito o que fazer aqui. Infelizmente, a questão é controle de prazo. Terminou o prazo, o empreendedor não apresentou aí o termo de verificação das obras, de conclusão, nós temos que oficiar ao Ministério Público e também à municipalidade, para que tome as providências cabíveis. Acho que é por aí, doutor Gentil. Entendi. E para fechar, legitimidade para registro do loteamento? Legitimidade para registro. Então, se a gente considerar a essência do que é parcelar o solo, né? O doutor Vicente de Abreu Amadei, desembargador paulista, talvez o grande autoridade no assunto parcelamento do solo, ele tem um raciocínio muito interessante, que ele já constou em várias obras dele, no sentido de que parcelar o solo nada mais é do que o exercício dos atributos do domínio, né? Na medida em que, se você pode vender o todo, com mais razão, você pode vender uma parte, parcelar e desmembrar e vender uma parte. Então, esse raciocínio é muito didático para a gente concluir que, em princípio, em regra, né? Quem pode requerer e promover o parcelamento, o loteamento, é exatamente o proprietário tabular, o proprietário pleno do imóvel. Aí, algumas questões já começam a aparecer. Por exemplo, o compromissário, o comprador, ele poderia, eventualmente, requerer o registro do loteamento? É uma questão que, volta e meia, aparece para nós aí nas serventias imobiliárias. Aqui em São Paulo, a Cogedoria até já se posicionou a respeito desse assunto e entendeu pela viabilidade, né? Pela possibilidade de que o compromissário promova o registro do loteamento, desde que tenha anuência do proprietário. Então, é uma posição bem segura, né? Traz bem segurança para nós, oficiais de registro. Mas que fomenta a prática do ato, a regularização e assim por diante. Exatamente. A grande questão é viabilizar o empreendimento sob os olhos do registro e a ideia, acho que, contemporânea nossa, né, doutor Gentil, de regularização. A grande questão é regularização fundiária. Talvez é o tema do momento e que a gente precisa trabalhar muito nisso, né? Seja, como nós já comentamos anteriormente, sobre a EGE de conjunto habitacional, parcelamento do solo, condomínio de lote, loteamento. A ideia é que, multipropriedade, a ideia é que todas essas realidades jurídicas venham para o registro. Até, recentemente, me indicaram uma obra muito bacana de um peruano chamado Hernando de Soto. A obra, recomendo a leitura para os colegas registradores, chama O Mistério do Capital. Ele trabalha análise bem objetiva e com base em várias pesquisas que ele fez a respeito do tema, trabalhando o imóvel como um capital. E, de fato, a gente sabe que é o que fomenta a economia, né? Não, e hoje muito marginalizado quando a gente não tem o ingresso ao registro. Então, é um... e assim, da maneira mais polida e... Mas a gente acaba gerando um submundo no sentido de ter um mundo paralelo. Perfeito. Que longe do Estado, né? Perfeito. E, nessa medida, ele diz lá na sua obra que um imóvel fora do registro, não regularizado, ele é um capital morto. A pessoa não pode ir ao banco e levantar o empréstimo, dar em garantia. Então, fica fora do mercado isso de uma maneira que, se a gente conseguisse trazer o imóvel para o fólio, para a regularização, para a formalidade, afastar a clandestinidade, isso, em última medida, acaba fomentando a própria economia e o desenvolvimento nacional. Sem dúvida. Gera segurança jurídica, o Estado passa a ter a possibilidade de uma tutela mais eficiente em relação ao bem imóvel. Evidentemente, nós temos um ganho de receita, o Estado. Nós temos a possibilidade, inclusive, de valorização do próprio imóvel, porque o imóvel regularizado vale muito mais do que aquele que é vendido dentro dessa informalidade, de contrato de gaveta, sem registro, insegurança e tal. Então, eu concordo 100%. É um círculo virtuoso, na verdade. Exatamente. Isso gera um movimento geral para a economia e vai fomentar o desenvolvimento da nação. Então, nós, registradores, temos um papel fundamental nisso e temos que brigar por isso. Concordo. Mas, assim, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Conversando um pouquinho sobre o parcelamento do solo. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado mesmo, de coração, doutor Gentil. Foi sempre um prazer fazer parte do programa. Muito obrigado. Gente, era isso. Mais uma vez, fechamos aqui o nosso programa. Desejando uma ótima semana a todos. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.